Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Futebol na Gaveta, e hoje eu venho trazer para vocês os salários dos jogadores do Flamengo, atualizado agora em setembro de 2023. Primeiro de tudo eu conto com a ajuda de vocês, que é para se inscrever aí no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E deixa o seu like aí embaixo também e siga o Instagram do canal, o link estará na descrição. E bora agora para o que interessa, lembrando para vocês que são valores aproximados. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.